No início de 2024, a Samsung lançou 5 smartphones, 2 da linha 0, que é o A05 e A05S, mais 2 da linha 1, que é o A15 4G e A15 5G, e 1 da linha 2, que é o Galaxy A25. Os que estão com quadro verde, eu já testei, e o A05 que está com quadro amarelo, eu vou testar hoje nesse vídeo. Só falta eu testar o A25, que está com quadro vermelho. Vamos lá então começar a falar do Galaxy A05S. Assim como o Galaxy A05, que chegou com o mesmo processador do Redmi 12C, o A15 4G, que chegou com o mesmo processador do Galaxy A24 do ano passado, o Galaxy A05 não foi diferente. Ele chegou com o mesmo processador do Moto G32, G42 e G52 da Motorola, e da Xiaomi tem o Redmi Note 11, o Redmi 10C, e a Samsung já havia lançado o Galaxy A23 4G com esse mesmo processador. O Snapdragon 680 4G. Se fosse para mim falar de todos os aparelhos que tem esse processador, eu passaria mais de 2 horas falando só de aparelhos que tem o processador Snapdragon 680. E o A05 só chegou para aumentar mais ainda essa lista. A GPU desse processador é a Adreno 610. Ele tem 6GB de memória RAM e suporta mais 6GB de memória RAM+. Ele tem 128GB de memória interna. Ele também suporta cartão de memória de até 1TB. E lembrando que seu slot suporta 2 chips mais o cartão de memória. Você não vai precisar remover o cartão para colocar o segundo chip. Tela. Sua tela é de 6.7 polegadas, PLS LCD, com resolução Full HD+. E a taxa de atualização dessa tela é de apenas 60 Hz. Sua bateria é de 5.000 mAh, suportando carregador de até 25 watts. Uma coisa presente no A05S, que não tem no Galaxy A05, é o sensor de impressão digitais que fica na lateral. O A05S chegou no Android 13 e vai receber mais duas versões do Android. Lembrando que ainda ele não recebeu atualização para o Android 14, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Agora eu vou mostrar algumas configurações que eu faço para melhorar o desempenho do aparelho, principalmente os aparelhos mais básicos. A primeira coisa que eu faço, assim que o aparelho inicia pela primeira vez, é desmarcar todas as caixinhas possíveis. Para não deixar nada rodando em segundo plano ou enviando dados. E já com o sistema inicializado, eu vou em configurações, visual. Aqui tem algumas configurações muito importantes, como diminuir o zoom da tela para você ficar com o campo de visão maior. E também fazendo isso, você aumenta a DPI no Free Fire. Desativa a proteção contra toque. Caso você use o duplo toque do sistema para ativar a tela, galera, é bom deixar isso ativado. Porque quando você colocar o aparelho no bolso, sua coxa vai tocar na tela duas vezes. A tela vai acender, seu aparelho vai fazer ligação de emergência, vai tocar a música. Deixando essa opção ativada, você evita que isso aconteça. Aumento a sensibilidade do toque, para ficar melhor na hora de jogar. E por fim, desativo as animações do sistema, para as animações ficarem mais rápidas. E depois coloco o widget de assistência do aparelho na tela inicial. Através dele, consigo monitorar a memória RAM e a memória interna do aparelho. Para evitar que o aparelho fique com a memória cheia. E através dele também, você consegue clicar no cantinho direito e fazer a limpeza da memória RAM. E tem mais, você clicando nele, você acessa a parte da bateria para ver o gasto, o consumo de bateria. Através desse ícone, você acessa muitas configurações do sistema. Essa é a gravação de vídeo do Galaxy A05S em Full HD a 30fps. Olha só. Já já vou trocar para 60fps. Qualidade muito boa, hein galera? Bora lá, trocar para 60fps nesse mesmo ângulo. Preste atenção na qualidade. O mesmo ângulo, gravando em Full HD a 60fps. Olha só a fluidez. Lembrando galera que só o A05 e A05S que gravam em Full HD a 60 quadros, galera. O A15 4G e A15 5G não gravam. Rapaz, não perdeu muita qualidade não, mano. Top, hein? E o áudio galera, é do próprio microfone do Galaxy A05S. Galera, eu achei as câmeras do A05S muito boas. No vídeo passado, eu fiz um comparativo do A14 5G versus A15 5G e tirei essas mesmas fotos. Em algumas fotos, o A05 ficou até melhor, galera. Fora que ele grava em Full HD a 60fps. Benchmarks. Vamos ver o poder de fogo da GPU gráfica do novo A05S. Será que essa Adreno 610 ainda é boa em 2024? Vou deixar a pontuação de outros aparelhos concorrentes do A05S na mesma faixa de preço que fiz nesse mesmo teste. Vamos lá. Ele ganhou do seu rival o Moto G14 da Motorola. Perdeu para o seu irmão A05, que é bem mais barato. E perdeu para o Redmi 13C da Xiaomi. Agora vamos testar o processador do A05S, Snapdragon 680 4G. Dizem que Snapdragon não esquenta, que é otimizado. Será? Vamos ver então. Seus concorrentes tiveram a seguinte pontuação. Do Moto G14, ele só ganhou na máxima. Do seu irmão A05, ele ganhou em tudo. E do Redmi 13C, ele só perdeu na mínima. O Moto G14 e 13C ficaram com a média muito melhor que os aparelhos da Samsung. Olha esse gráfico do Galaxy A05S. E isso com Snapdragon 680, galera. O A05 com o MediaTek ficou pior ainda. E dizem que só os processadores da Samsung esquentam o Exynos. Aqui ficou claro que não é o processador que esquenta nos aparelhos da Samsung. E sim a falta de um sistema de resfriar o processador dentro do smartphone. Isso que fazem os processadores esquentar dentro dos aparelhos da Samsung. Vamos para o último teste. Antutu. Seus rivais tiveram a seguinte pontuação. Moto G14 marcou 284 mil pontos. Seu irmão A05, 203 mil. E o Redmi 13C, 274 mil. Todos esses testes foram feitos na versão 10 do Antutu. E o A05S marcou 238 mil pontos. Começou com a temperatura em 43 graus. E gastou 4% de bateria. Enquanto eu estava baixando o pacote de skin do Free Fire. Havia deixado o A05S carregando. Resolvi tirar o aparelho do carregador para fazer os testes de câmera. Fechei o Free Fire. Infelizmente o sistema não deixou. Informando uma mensagem de superaquecimento. Como os testes de benchmark já haviam mostrado, galera. Isso é um problema sério no novo Galaxy A05S. Será que a Samsung vai corrigir esse problema limitando a potência do novo A05? Ou não vai ter solução como foi o caso do A14 5G. Que até hoje sofre com esse problema de aquecimento. Agora vem a pergunta. E quando eu for jogar, será que ele vai esquentar ao ponto de perder performance? É o que vamos ver nesse vídeo. Vamos começar o teste de bateria e de desempenho do Galaxy A05S. O primeiro teste é com tudo no Ultra. Baixei todos os pacotes de skin. Nesse mesmo teste, seu irmão A05 gastou 4% de bateria jogando Free Fire no Ultra por 20 minutos. Ele não teve um desempenho muito bom rodando com tudo no Ultra. Teve um momento que a tela chegava a congelar, caindo abaixo dos 10 FPS. Mas depois ele normalizava ficando entre 20 a 30 FPS. E isso com o gráfico topado. Vamos ver como que vai ser o desempenho do novo Galaxy A05S jogando com tudo no Ultra por 20 minutos. E também ver o consumo de bateria. 42 segundos. E já era de esperar que ele ia travar. Galera, infelizmente ele não tem contador de FPS, galera. Nem Game Plugins e nem GPU Art. Cara, e a sense dele gostei, hein? Lembrando que ainda não joguei nele, galera. Primeira partida. Vou dar uma errada no HUD de boa. Vou inverter o aparelho para ficar melhor no meu HUD. E vou pular no meu local padrão de queda, galera. O bom, galera, de eu cair no mesmo local sempre, é que dá para vocês comparar com outro aparelho, galera. Até porque, galera, vai estar renderizando o mesmo local, ó. Se eu cair, tipo, lá na PEC, o FPS vai ficar mais baixo. Então é bom eu sempre cair no mesmo local, mano. Cara, o desenho tem um legal, galera. Rapaz. No começo da partida, né? Bora ver até o final da partida. Ó, tem um cara aqui. Me perdeu, me perdeu. Ah, bichinha braba. Já deu trabalho aqui, galera. Rapaz. A bichinha me pegou de corte duas vezes, mano. E ela é braba. Ela caiu aqui de novo, ó. Acho que vai me matar, olha. Coitadinho, vai ter que mais dar muito ainda. Ele está rodando, galera. Melhor do que o Galaxy A05, mano. O A05 deu umas travadas feias bem aqui. Quer ver, ó? Vou passar no mesmo local. Tem um carinha bem ali naquele barril, ó. Eu entrei aqui na garagem. Quando chegou bem aqui, ó, ele travou que só, mano. Eu não sei se era por causa do cara que estava aqui. Olha um carinha lá, ó. Ó, botou gelo. É bom, ó. Paradão, mano. Atrás do gelo. Parece que não é muito bom não, mano. Top do peito, né? Cadê não era bom, não? Tá bom, mano. Opa, arma de um tiro. Cara, desempenho top demais, galera. Só bora. Ó o carinha ali. Ó o carinha ali. O carinha aqui na frente. Nossa, mano. O carinha era bom, ó. Volta aí. Tapa, mano. Olha só. A mesma arma, galera. Ó. Porém, perdeu pro A05S. Não quis cair aqui, não, mano. Galera, muito bom o desempenho, mano. Bora pra treta agora. Faltam cinco minutos pra acabar o teste. E a segunda partida já... Parece que ele tá aqui, ó. Toma, pô. Vai. Que tapa, hein. Meu amigo. Tão vendo isso, galera? Ó o carinha de novo. Caiu aqui, ó. Vou pegar ele. Quer ver, ó? Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Nossa senhora. Humilhado. Receba. Tá vendo a máquina, galera? Olha aí a máquina. Você tá doido, mano. Ah, não. Depois dessa eu não vou nem jogar mais. Olha só, galera. Falta quatro minutos, ó. Bora continuar com o capa. Tá lindo. Bora continuar. Não é que o carinha voltou, mano? Vocês viram? Galera, o A05S tá com a sensibilidade muito boa pra arma de um tiro, mano. É só puxar tu que é capa. Não estou usando DPI, ó. Galera, dois minutinhos pra acabar o teste. Bora cair na treta agora, meu amigo. Bora ver como que ele vai se comportar. Será que ele vai travar caindo na treta, mano? Olha só, caindo na primeira treta que apareceu. Vai cair geral aqui, mano. Opa. 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 Nossa, galera. Que isso, mano. Ah, no peito eu perco, né, mano? Quem dá mais peito não é comigo, não. Bora, mais uma vida. Olha só, galera. Trinta segundos. É, mano. Como já vai acabar, não adianta voltar mais lá, não. Vou cair ali, ó. Olha só, galera. Apitou lá atrás, ó. 100% de bateria, galera. Inédito aqui no canal. Primeira vez que eu comprei, ele não gastou nem 1% de bateria, galera. Meu amigo. Inacreditável, galera. Bora lá, galera. Segundo vídeo jogando no padrão. Deixei ele carregando, galera, aqui pra completar a bateria. Apesar dele não ter gastado nem 1%, galera. Tava perto de cair pro 99%. Vamos lá. Segundo vídeo no padrão. Retirar o carregador. Iniciei o cronômetro, galera. Já, já, galera. Vou explicar pra vocês por que ele não gastou nem 1% de bateria jogando no Ultra. 41 segundos. Opa. Deu só um lagzinho aqui no início. Galera, por que ele não gastou nem 1% jogando no Ultra? É o seguinte, galera. Como ele não tava rodando a 60 FPS, galera. Isso exige menos do processador e da GPU. Já se ele estivesse rodando a 60 quadros, galera. Com tudo no Ultra. Ia exigir mais do processador e da GPU. Talvez no padrão e no suave ele gaste mais bateria, galera. Devido... Ele está rodando mais liso, a 60 quadros. Nessa gameplay, galera, não vou jogar muito. Se não, galera, o vídeo vai ficar muito grande. Talvez nem poste esse vídeo ainda hoje. Já é 3 horas da tarde, galera. Pra quem mora na região Norte do Brasil. Pra quem mora pra São Paulo, aí já é 4 horas, mano. Daqui a pouco tem que postar o vídeo. Que hora que você está assistindo esse vídeo? Comente aí, galera. Ó, 3 horas e não estou gravando no padrão, mano. Ainda tenho que editar o vídeo e postar pra vocês daqui a pouco. Era pra ter caído lá na escola, mano. Como, galera, eu não vou jogar muito, só vou mostrar pra vocês o desempenho aqui. Vou fazer uma killzinha. E acabou, mano. Porém, galera, eu não vou filmar mais. Eu vou jogar os 20 minutos, porém, não vou editar. Se eu faço menos uma kill aqui no padrão... Dá um tiro aqui que já avançaram. Olha só, ele está ali já, mano. Eu entrar dentro dessa casa aí, tá bom. O negócio é trocar a bala no aberto, filho. Bota a cara aí. Achei você, moço. Tem uma treta ali, bora lá. E vai, pô. A carinha era bom, ó. Mas ele estava tirando lá em cima, ó. Olha o outro. Já ia dar dosado em mim, Angelicausão. Pois é, galera. Já fiz o limpo aqui. Vou continuar jogando, galera. Porém, não vou gravar, galera. Só se ele começar a travar, eu boto pra gravar. Assim que completar, galera, os 20 minutos, eu volto com vocês. Faltam 15 minutos, galera. Se eu gravar muito, vai dar muito... Se eu continuar gravando, galera, vai dar muito trabalho pra me editar. Talvez o vídeo nem saia hoje, mano. Eu nem ia postar, galera, o vídeo jogando padrão. Ia deixar só o vídeo do Ultra. Mas falei, rapaz, eu vou ter que mostrar o consumo de bateria. Não posso fazer o vídeo incompleto. É isso, galera. Já volto com vocês. Parei a gravação. Olha só, galera. Cinco segundos, ó. Três, dois, um. Quantos por cento de bateria? Olha isso, galera. Cem por cento. Esse aparelho não gasta bateria, não, mano. Rapaz, teremos um novo líder no teste de bateria, galera. Com zero por cento de bateria. Como pode isso, mano? É, galera. Vou ter que fazer outro teste de bateria aqui no canal. Porque esse não deu nem um caldo pro Galaxy A05S. Último teste, galera, jogando no suave. Agora que não vai gastar a bateria mesmo, galera. Porém, ele vai rodar mais liso, galera. Lembre-se, ele vai exigir mais do processador. Quanto mais FPS na tela, galera, mais exige do processador e da GPU. Lembre-se disso. Olha só, 41 segundos. Rapaz, agora não travou, não, mano. Olha só, galera. Bateria e volume no máximo, galera. Em breve, galera, eu vou fazer vídeo de DPI desse aparelho, hein. Rapaz, é uma sensibilidade muito boa, galera. Olha isso, mano. Rapaz, não vou nem atirar mais, senão vai gastar a minha senha. Top, galera. E eu pensava, galera, que não ia aparecer nenhum aparelho pra tomar vaga do iPhone 14 Pro Max, mano. Eita, berra. Porra, eu caí primeiro, ó. Entreguei a paçoca, mano. Era pra ter abrido o caixote. E não é que apareceu, galera. Vou pôr uma arminha aqui. Olha o carinha lá dentro. Eu ponho pra dentro, ó. E não é que apareceu, galera. Teremos um novo lead no canal. E pra tomar a vaga do A05S, galera, é meio impossível, né, mano. Vai ser 0% nos três testes, mano. E pra ganhar dessa sensibilidade aqui, mano, nem é iPhone 14 Pro Max. Olha aí, galera, já peguei Dima 4. Ela não aparece, não, mano. Mas já tô Dima 4, galera. Comecei com Dima 3. Daqui a pouco pego o Mestre. E eu nem jogo Free Fire, mano. Só quando eu fazer vídeo, ó. Será que vai ser 0% de bateria no suave também? É o que veremos. Olha só o tanto de treta aqui, mano. Olha o cara lá. Se você estiver assistindo aqui esse ruxo, é porque eu vou matar o cara. Senão, é claro que eu não vou mostrar. Nossa Senhora! Galera, o aparelho é uma máquina, mano. Por isso que eu tô parando até de gravar, galera. Porque se eu for gravar, mano, sai muita gameplay top. Deve dar trabalho pra meditar. Agora eu não cravo o capa não, mano. E assim... E assim... Ave Maria, doido! Armei. Ó, ó. Vamos ver se aqui dali é bom, ó. Ó, atirou, botou gelo. Ó, aqui dali é bom, tá vendo? Ó, fui vacilar com ele, ó. Fiquei no aberto, ó. Bora lá, galera. Continuar jogando. Porém, agora eu só vou voltar quando completar os 20 minutos. E olha só, galera. 40 segundos pra completar o teste no suave. Será que foi 0% de bateria também? Será que dá de fazer uma kill ainda? Vou ficar lá em cima. 15 segundos, galera. Pode atacar a carinha, hein? Já era, mano. Ave Maria, doido! Olha só, galera. Apitou, ó. 100% de bateria, galera. Inédito, galera. Chegou um cara aqui, ó. Opa! Deixa eu quitar, galera. Foi até bom que ele me matou. Ah, mas vou renascer, mano. Deixa eu dar o take-up pro carinha aqui pra gente quitar. E vou mostrar, galera, a tabela pra vocês. Novo líder, galera. Com 0% de bateria. Zerou o meu teste de bateria. Ah, pô. Vou trocar aí. Vai, pô. Foi você que me matou a guardinha aqui. Nossa Senhora! Chegou que tá, galera. Tá bom. Foi até bom que ele me matou. Dei um capa de 50 em você, malandrão. Olha só, galera. Dima 4. Pois é, galera. Se você quiser comprar o Galaxy A05S, primeiro link na descrição. E aí E aí E aí E aí Obrigado.